Pessoal que gosta do vídeo por dentro da oficina, vamos mostrar como é que está o dia dentro da Raiton aqui hoje? Vamos lá! Citroën Kisara Picasso, equipado com motor 2.016 válvulas, parado aí para revisão, correia dentada removida, no caso do Citroën, deixa eu ligar aqui a luz da câmera, nós temos as ferramentas que travam as polias e também tem uma ferramenta que trava o motor em PMS, um pino que vai lá por trás. Beleza! Bomba d'água também vai ter que ser substituída, está fazendo barulho, aqui ó, bomba d'água de plástico, que maravilha! Graças à indústria automobilística atual, as oficinas lucram com a troca de peças que não duram praticamente nada, né galera? Essa maré aqui ó, essa 2.4 automática maravilhosa, num clientão nosso, o Red, estava com problema de arrefecimento, problema elétrico, o relé pessoal, olha só o que aconteceu com o relé, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui ó, o relé derreteu, está vendo aqui ó? No terminal 87, que é a saída, para o componente que ativa o eletroventilador, ele aqueceu, olha só, e derreteu, isso impossibilitava o acionamento da segunda velocidade do eletroventilador. Bolzinho, equipado com câmbio iMotion, aqui um Corsa, que eu quero descobrir o que está acontecendo com ele, está sem potência, mas está ruim, ruim, ruim para andar, e eu pretendo mostrar ao pessoal aí a parte de o diagnóstico desse carro, mostrar aí como é que o diagnóstico, faz o diagnóstico da, de falta de potência, o passo a passo aí para o pessoal poder entender. Aqui esse Siena foi uma luta para poder conseguir encontrar um servo freio, né? Para o mesmo, ó, que luta que foi para conseguir um servo freio original para esse carro. Já aqui estamos com um Alfa Romeo 155, essa é 155 mesmo? 147, né? Essa é 147, a 147, bem espertinha. Temos que remover o câmbio para substituir a embreagem, o carro apresenta um cárter todo remendado, com vazamento de óleo. Aqui, uma areia turbo, preto, esperando algumas peças também, vai passar para uma revisão bem interessante. E esse visitante ilustre aqui, aí se passar, pessoal, toda hora está na Rai Torque. Mas nunca com o mesmo defeito, dessa vez foi a bomba de combustível. E para trocar essa bomba, galera, tivemos que descer o tanque. É, sabe por quê? Porque o porta-mala está tomado de som. É isso aí, galera. Dia a dia da Rai Torque, mostrando para vocês. Mas amanhã tem mais. Vamos puxar um 360 e é isso aí. Solta a vinheta.